Bom dia da programação, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma dica de hoje. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programa e Seu Futuro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre vetores. Isso mesmo, sabem o que são vetores? Imaginem o seguinte, na maioria das vezes quando estamos aprendendo a programar, nós criamos simples variáveis, como por exemplo uma variável inteira e damos um nome para ela. Ou então uma variável para número real, damos um nome. Perceba que cada variável armazena um único valor. Mas e se eu precisar armazenar uma grande quantidade de valores? Então eu preciso recorrer ao que a gente chama na programação de estruturas de dados. E o que são estruturas de dados? Imagine que a gente tenha um conjunto de valores e aí então nós criamos uma estrutura de dados que vai armazenar esses vários valores. E a gente acessa esses valores utilizando a posição dentro de uma estrutura de dados. Dentre essas estruturas, duas muito utilizadas são os vetores e as matrizes. E hoje então nós vamos trabalhar com vetores. Mas antes de começarmos a trabalhar com vetores, vamos entender primeiro um probleminha que a gente vai tentar resolver aqui. Imagina que você tem uma loja e essa loja vende vários tipos de produtos, vários itens diferentes. E não vem ao caso, não é importante no momento, que tipo de produto é esse. O que é importante para a gente resolver o probleminha proposto aqui é qual a quantidade que foi vendida de cada produto e qual o valor unitário de cada produto. Então imagine que para um certo produto A foi vendido, por exemplo, 3 unidades. Para um certo produto B foi vendido 5 unidades. Para um certo produto C foi vendido 7 unidades. Um outro produto foi vendido 1 unidade. E aí imagine também que esse primeiro produto, que foi vendido 3 unidades, cada unidade custa, por exemplo, 1,75. Imagine que esse segundo item, que foi vendido 5 unidades, a unidade custe 2,50. Imagine que para o terceiro item, que foi vendido 7 unidades, cada unidade custe 13 reais. Imagine por fim que o último item, que teve apenas 1 unidade vendida, ele custe 5,55. Então perceba que o que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de dados que representa a quantidade vendida. Então nós temos 3 vendas de um item A, 5 vendas de um item B, 7 vendas de um item C e 1 venda de um item D. O item A custa 1,75 a unidade, o item B custa 2,50, o item C custa 13 reais e o item D custa 5,55. Perceba que nós temos aqui um conjunto de valores, um conjunto de quantidade que foi vendida e um conjunto de valores que representam o valor unitário de cada produto. Então perceba que se nós fôssemos armazenar estas informações em memória, utilizando apenas variáveis, para cada produto eu precisaria de uma variável para a quantidade vendida e também precisaria de uma variável para o preço de cada produto. Então é muito mais fácil e muito mais econômico nós utilizarmos então estruturas de dados. E nesse caso nós podemos utilizar dois vetores. Um irá armazenar a quantidade vendida de cada produto e o outro irá armazenar os valores unitários de cada produto. Como que nós fazemos isso? Então vamos criar o nosso primeiro vetor, esse conjunto, essa estrutura que vai armazenar, esse conjunto de dados que representa a quantidade vendida. E perceba que como nós estamos falando de objetos, de itens, eu não tenho frações, eu não tenho quilos aqui. Eu só consigo vender o objeto completo, o objeto inteiro. Então esse nosso vetor pode ser do tipo inteiro. Então int. Eu vou dar um nome para esse vetor. Pode ser, por exemplo, quantidade. E diferentemente de variáveis, perceba, aqui eu criei simplesmente uma variável chamada quantidade. Como eu estou criando uma estrutura de dados do tipo inteiro, eu preciso dizer então qual a capacidade dessa estrutura. eu quero que ela armazene até 10 números inteiros. E aqui eu já posso então inserir esse nosso conjunto de valores. Então perceba, a exemplo do que eu fiz aqui embaixo, eu vou inserir aqui os itens que foram vendidos. por exemplo, por um item A, foi vendido 3 unidades. Para o item B, foi vendido 5, 7, 2, 4. E aí eu vou preencher então com 10 valores. Por que 10? Porque eu disse que a quantidade, a capacidade desta minha estrutura é para 10 números, para 10 objetos. Então eu tenho 10 itens diferentes. Ok. Agora então eu vou criar o vetor, ou a estrutura de dados, para armazenar o valor unitário de cada produto. Então perceba que quando estamos falando em valor, preço, nós podemos ter a parte inteira, que significa ou que representa os reais, e nós temos uma parte fracionária, que representa os centavos. Então, esta minha estrutura não pode ser do tipo inteiro, tem que ser para números reais. Então em C nós vamos criar um vetor, ou uma estrutura do tipo float, para números reais, chamada valor. E aí, esta estrutura terá o mesmo tamanho que o nosso vetor quantidades. Porque se eu vendi 10 itens diferentes, então eu preciso ter aqui 10 valores diferentes. E eu vou informar então o conjunto de valores que representam o preço unitário desses produtos. Então o primeiro produto custa 1,25, o segundo produto custa 3, o terceiro produto 4,55, o quarto 5,5. E aí eu vou preencher então com 10 valores aqui. Ok. Temos aqui então duas estruturas de dados, dois conjuntos de valores, duas estruturas chamadas de vetor. Temos um vetor do tipo inteiro, que armazena a quantidade vendida de cada um dos 10 produtos. E temos um vetor chamado valor, do tipo real, que armazena o valor unitário de cada um desses produtos. Então, primeira tarefa, como que eu imprimo esses vetores na tela? Perceba que cada vetor, cada estrutura, possui tamanho 10. Então eu preciso dizer, eu preciso indicar o índice de cada elemento que eu quero imprimir. então eu preciso utilizar uma estrutura de repetição do tipo para. Então eu vou criar aqui um for com i começando em 0, indo até menor que 10, sendo incrementado de 1 em 1. Por quê? Para mim gerar os índices de acesso ao vetor. Ao contrário do que muitos podem imaginar, para acessar o primeiro elemento, eu não utilizo o índice 1, eu utilizo o índice 0. Deixa eu escrever o print aqui, que aí vai ficar mais fácil para explicar essa parte. Então eu quero exibir um número inteiro, por cento de, depois eu quero um espaço. De onde virá esse número? Do meu vetor quantidade, numa determinada posição. Que posição? Essa posição vai ser a minha variável i. Então percebam que i vai variar de 0 até 9. Por que de 0 até 9? Porque quando nós queremos acessar estruturas do tipo vetor, o que o computador faz é uma soma. Quando você se aprofundar no estudo da linguagem C, você vai descobrir que apenas o nome do vetor, por exemplo, quantidade, ele é um ponteiro, ele é uma região de memória. Que região de memória? A região de memória aonde começa o nosso vetor. Feito isso, quando nós fazemos algo desse tipo aqui, o computador vai fazer uma soma desse endereço de memória mais esse índice i. E isso vai produzir um endereço de memória. Então, quando nós estamos somando um valor inteiro com um endereço de memória, o resultado é um endereço de memória. E aí, por que que começa em 0? Simples. Quando eu quero acessar o primeiro elemento do meu vetor, lembrando, o nome do meu vetor já é o endereço de memória aonde o meu vetor começa. Ou seja, aonde está armazenado o meu primeiro elemento. Então, se eu quero acessar o primeiro elemento, é o endereço de memória mais 0. Isso vai fazer com que a gente consiga acessar exatamente o primeiro elemento do nosso vetor. Por isso que começa em 0. Quando o meu i for para 1, lembrando, a memória do computador é totalmente sequencial. Então, se eu pego o endereço de memória e somo 1, quando o meu i for 1, qual vai ser o resultado? O endereço de memória seguinte. E no endereço de memória seguinte, perceba, eu tenho o segundo elemento do meu vetor. Quando eu somo 2, o endereço inicial do meu vetor mais 2, vai dar exatamente a posição do terceiro elemento do meu vetor. Então, por isso que começa em 0. Porque este endereço de memória mais 0 dá exatamente a posição do primeiro elemento no vetor. Mas isto é apenas um detalhe que não faz muita diferença quando nós estamos utilizando vetores. O que vocês precisam ter sempre em mente é você vai acessar um vetor, sempre vai começar na posição 0. Sempre. Todos os vetores, assim como as matrizes, quando a gente for estudar matriz, nós vamos perceber que sempre, em todas as situações, começa na posição 0 e vai até o tamanho menos 1. Por quê? Se o índice para acessar o primeiro elemento é o índice 0, o segundo elemento está no índice 1, o terceiro elemento está no índice 2, consequentemente, o enésimo elemento ou o meu décimo elemento está no índice 9, que é o tamanho do meu vetor menos 1. Dito isso, então, como que eu imprimo esses vetores na tela? Porcento de, porque eu quero imprimir um número inteiro e aí, então, eu digo de onde virá esse número. O meu vetor na posição i. Perceba que i vai variar de 0 até 9. Dessa forma, então, eu vou imprimir o vetor quantidade. Só que eu quero imprimir também os valores. Então, eu vou copiar esse trecho porque vai ser muito semelhante. Tenham sempre cuidado ao fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Muitos erros são decorrentes dessa prática. Perceba que agora eu não quero mais imprimir a quantidade. Eu quero imprimir o meu vetor valor. O meu vetor valor não é do tipo inteiro, é do tipo float. Então, F. E F por padrão, tipo float, possui 6 casas decimais. Eu não quero que ele imprima com 6 casas decimais, eu quero apenas 2. Então, ponto 2. Eu vou acrescentar um printf aqui apenas para saltar uma linha e separar aí a exibição desses nossos dois vetores. Feito isso, então, se tudo estiver funcionando corretamente, eu vou compilar o nosso programa e vamos ver qual vai ser o resultado. Ok. Perceba que funcionou corretamente. Observem o que aconteceu. Eu tenho um para que vai de 0 até 9 e dentro desse para eu tenho um printf que vai imprimir os valores do vetor quantidade. Então, perceba, quando o meu ifo 0, quem está nessa posição 0 do meu vetor? O número 3. depois o número 5, o número 7 até o número 6. Saltei uma linha contra a barra n para pular uma linha. Novamente, o meu i começando de 0 até menor que 10 e agora eu estou printando e imprimindo na tela o meu vetor valor que representa o valor unitário dos meus objetos vendidos. Então, por isso, o porcento f, o ponto 2 é para imprimir após o ponto apenas duas casas decimais. O padrão são seis casas decimais. Então, perceba, quando o meu ifo 0, quem é que está no vetor valor na posição 0? 1.25. Na posição 1, 3. Perceba que apareceu 3.00. Na posição 2, 4.55. Então, eu tenho aqui todos os valores que estão no nosso conjunto de dados valor. Ok. Feito isso, o programinha está funcionando corretamente. Qual que é a tarefa agora? Vamos criar um terceiro vetor para armazenar o resultado da multiplicação desses valores. Perceba, o primeiro item, eu vendi 3 unidades. só que cada unidade custa 1.25. Quanto que eu ganhei, então? Quanto foi arrecadado com a venda dessas três unidades? O segundo item, o segundo item custa 3 reais. Só que foram vendidos cinco unidades do segundo item. Quanto foi arrecadado? Então, nós vamos criar um terceiro vetor. Perceba, esse vetor também vai ser de dinheiro, também vai ser de valor. Então, também será do tipo float. Vou chamar de total, também terá tamanho 10, só que eu não vou inicializar ele com nenhum valor. Por quê? Ele será preenchido com o resultado da multiplicação da quantidade vendida com o valor unitário de cada produto. Como que nós fazemos isso? Muito simples. Novamente, como nós vamos percorrer o vetor, nós precisamos, então, de um para que vai começar em zero, porque todo vetor começa no índice zero, vai até menor que 10, sendo incrementado de 1 em 1. E aí, primeiro detalhe, aonde eu vou salvar a multiplicação desses valores? Eu quero salvar nesse vetor aqui. então, o meu vetor total na posição i vai receber alguém. Perceba como que eu estou acessando o meu vetor da mesma forma como eu acessei aqui, só que aqui eu estava obtendo, eu estava pegando o valor dessa posição para imprimir. Aqui, eu estou pegando o que tem nessa região para alterar. Eu vou fazer uma conta e o resultado dessa conta eu quero salvar nessa posição. Perceba o sinal de atribuição. O que estiver à direita será atribuído a esta posição do meu vetor. Ok. Feito isso, então, eu quero fazer a multiplicação desses valores. Como que eu acesso? Da mesma forma que eu acessei aqui em cima. Eu quero pegar a quantidade da posição i, que é a quantidade vendida, vezes o valor desse produto, o valor na posição i. Então, percebam, eu estou pegando a quantidade da posição 0 na primeira vez, multiplicando pelo valor, aqui é valor, pelo valor da posição 0, então, quando o meu i for 0, quantidade é 3, o valor na posição 0 é 1.25, 3 vezes 1.25, o resultado será colocado no meu vetor total na posição 0. E eu vou fazer isso, então, para todas as posições do vetor, de 0 até 9. Ok. Feito isso, então, em seguida, eu vou imprimir esse vetor na tela para ter certeza que os cálculos foram feitos corretamente. então, eu copiei o trecho de exibição, vou exibir novamente dinheiro, só que não é mais do meu vetor valor, é do meu vetor total. Eu quero verificar se ele foi preenchido corretamente. E aqui, eu só vou saltar uma linha para ficar mais legível, para separar, para dar um espaço entre aquele texto final e a impressão do nosso vetor. vou compilar novamente, porque eu alterei o programa, então, eu vou compilar novamente. Percebam, então, que agora nós temos aqui a impressão de três vetores. Este primeiro para, da linha 14 e 15, está imprimindo o vetor, não o primeiro, da linha 10 e 11, está imprimindo as quantidades vendidas. o segundo para, das linhas 14 e 15, está imprimindo os valores unitários de cada produto. E, nas linhas 17 e 18, este para está preenchendo o nosso terceiro vetor com o valor total das vendas de cada produto. E o nosso quarto para, das linhas 21 e 22, está imprimindo esse vetor total. perceba que agora eu tenho total arrecadado. Então, 3 vezes 1, 3, 25, 50, 75. Então, para os 3 itens vendidos a 1 e 25 cada, foi arrecadado 3 e 75. O segundo item foi vendido 5 unidades ao custo de 3 reais cada. Então, 5 vezes 3, 15. E, dessa forma, então, nós fizemos a multiplicação de todos os produtos de todas as unidades vendidas pelo valor unitário. Ah, e se nós quiséssemos saber, então, o valor total arrecadado com todas as vendas? Perceba que nós já temos, nesse nosso vetor total, o que foi arrecadado com a venda de cada produto. Como que eu descubro, então, quanto que foi o valor arrecadado com todos os produtos? Simples! eu vou criar aqui uma nova variável, perceba, ainda estamos falando de dinheiro. Então, uma outra variável do tipo real, números com vírgula, e eu vou chamar ela de valor total. Aqui no final, eu quero percorrer esse vetor total, acumulando, somando esse valor naquela nossa variável. então, eu preciso novamente de um para, começando em zero, indo até menor que o tamanho do vetor, incrementando de um em um. E agora, o que eu vou fazer? Essa minha variável vai sempre acumular o valor que está na posição do nosso vetor, mais, igual, no nosso vetor total na posição i. Mas, tem um pequeno detalhe aqui. Percebam o seguinte, na posição zero, eu tenho o valor arrecadado com a venda do primeiro produto. Então, o valor total vai receber esse conteúdo. Quando o i for para 1, eu tenho o valor arrecadado com o segundo produto, com o produto b. Então, eu quero que o valor total receba o que ele já possuía, mais o valor arrecadado com o segundo produto. Por isso, mais, igual. Se eu fizer simplesmente igual, o valor total vai sempre trocar de valor. Ele vai receber o valor arrecadado com o produto a, depois vai receber o valor arrecadado com o produto b, e no final ele vai ter o valor arrecadado com o último produto. E não é o que eu quero, eu quero que ele vá somando esses valores. Então, mais, igual. esta linha apenas a critério de curiosidade é equivalente. É a mesma coisa que fazer isto aqui, olha, valor total recebe valor total mais o que nós possuímos nesta posição do nosso vetor. Então, essas duas linhas são equivalentes, fazem a mesma coisa, ok? Então, valor total mais igual total na posição i é a mesma coisa que valor total recebe o que valor total já possui mais o que está nesta posição do vetor. Ok? Eu vou apagar esta linha. Então, perceba que nós teremos, então, o valor total arrecadado. feito isso, eu quero, então, imprimir qual foi o valor total arrecadado. Vou colocar aqui um r cifrão por cento f. Novamente, eu quero apenas duas casas após a vírgula e de onde virá esse valor da minha variável valor total. Finalizando com ponto e vírgula. então, agora nós teremos mais uma informação. Além de preencher e imprimir na tela esse nosso vetor total que possui o valor arrecadado para cada produto, nós teremos agora o valor total arrecadado com todas as vendas que foram feitas. Vamos compilar novamente o nosso programa. Eu esqueci de saltar uma linha aqui, então, eu vou acrescentar aqui na frente um contra barra n, porque eu quero que isso apareça em uma nova linha, vou compilar novamente o programa, então, perceba que nós temos agora todas as informações, o primeiro vetor com as quantidades, o segundo vetor com o valor unitário de cada produto, o terceiro vetor com o valor total da venda de cada produto, e aqui no final agora perceba que nós temos o valor total arrecadado com a venda de todos os produtos. Então, perceba que nós fizemos aqui a manipulação de vários vetores, imprimindo na tela, pegando o conteúdo, fazendo uma multiplicação e atribuindo para outro vetor, e por fim, somando o conteúdo de um vetor em uma única variável e imprimindo essa variável na tela. Então, esta foi a dica de hoje, trabalhando com vetores. Se você ainda não curtiu o canal, curta nosso canal, deixe um joinha no vídeo, ajude o canal a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima dica.